Sétimo andar. Você está com ela? Então pode ficar à vontade. Sétimo andar. Espera um pouquinho, moça. Espera aí um pouquinho. Espera aí que eu vou no sétimo andar. Ah, aproveita nós também. Não vou falar nada porque é minha sétima surpresa. Tá bom. Não fala nada que eu estou levando bolo lá para ele. É o seguinte, ó. Eu vou pedir para vocês o seguinte, ó. Vocês vão me ajudar a cantar parabéns para o meu aniversário? O meu amigo Timon está fazendo aniversário. E aí eu quero comemorar, entendeu? Fez uma surpresa para ele, né? É isso aí. Espera aí. Vamos lá. Parabéns para você. É isso aí. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram, Sétimo? O que vocês fizeram? O que você fez? Um pouquinho ainda em elevador. Picha, um pouquinho. Nossa, eu vou no sétimo andar pra aniversário com uma amiga que vai fazer surpresa. Não fala nada que eu vou suprir ele. Eu vou fazer surpresa, ele vai um bolo pra ele. É aniversário com meu amigo e eu vou fazer um aniversário de surpresa pra ele, viu? Vou fazer aniversário de surpresa pra ele. Quando eu vou pra mim, ó, eu vou pedir pra vocês me ajudar. Pode continuar acendendo. Acendendo o bolo. Tá bom. Aí tá bom. Me dá um isqueiro. Tá ótimo. Agora eu vou pedir pra vocês pra gente enxergar um parabéns. Já que vocês vão me mandar que eu, vamos enxergar um parabéns pra eles. Parabéns pra você, mas... Ai, ai! Que lado deixe! Ai, ai... A ee... Não, não, não mas vamos ficar morreu. Eu na cidade... Não, não, não... Não, 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 não. Education sabotador. Traga-me! O que você fez, moço? Por que você fez? Por que você fez? Moço, peraí, moço! Pera só um minutinho! Só um minutinho, só! Segura aqui pra mim, ó! Segura aí, segura aí, por favor! É o seguinte, ó! É aniversário do amigo meu, eu quero fazer uma surpresa pra ele, entendeu? Então, ó! Você vai me ajudar, tá? Você vai segurar o burro aqui pra mim? Peraí, deixa acender as verbas! Pera só um pouquinho agora pra eu pegar as bexigas e já venho, tá, moço? Só um minutinho, peraí! Deixa um minutinho! Cadê as bexigas? Gente! Boa? Boa! Peraí! Boa! 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 o amigo meu e eu vou fazer o aniversário surpresa dele, entendeu? Não vai avisar ele que eu tô subindo não, tá? Fica à vontade. Porque aniversário é surpresa, então não fala nada pra ele, por favor, tá? Boa tarde, tudo bom? Seu nome? Natan. Posso entrar já? Natan com N no final, né? Isso. Moça, ele no sétimo andar não avisa meu. Meu amigo não, tá? Pode aproveitar. Não avisa ele não, tá? Não, não vou avisar não. Eu faço a surpresa e ele não pode saber de nada, tá? Por favor. Ei, moça, perca aí o sétimo, por favor. Pera aí, ó. É o seguinte, né? Hoje é aniversário surpresa do meu amigo, entendeu? Ele é meu melhor amigo. Então, eu vou fazer aniversário surpresa pra ele. Ele não tá sabendo, sabe, moço? E... 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 Ahahahahahahahah! Peraí, a gente vai ficar no elevador, rapaz! Tu não sabe que eu cheguei aqui no caminho? Que perigoso, rapaz! Que perigoso! Se você não quer chegar aqui, deixa eu vir um pouco no elevador! Que perigoso, rapaz! Não, porque eu não posso! Eu vou te dizer muito rápido, eu vou te dizer muito rápido, eu vou te dizer muito rápido.